Pra Disney, não me lembro qual parque, tinha vários parques, aí num dos parques, os americanos e japoneses corriam atrás de mim. Excuse me, please, foto, Pelé, Pelé, e meus amigos brasileiros, é o Pelé, é o Pelé, é o Pelé. Falei, que louco, cara, eu não sou Pelé coisa nenhuma, eu sou Nicanor Ribeiro, fazer questão de Nicanor Ribeiro, o radialista, o apresentador. E aí ficou essa loucura, eles teriam muitas fotos minhas, Pelé, Pelé, Pelé. Quando eu voltei pra São Paulo, no ano seguinte, 97, eu fui despedido da empresa. Aí fiquei preocupado, falei, meu Deus, eu chorei muito. Falei, caramba, Jesus, eu tô desempregado, negro, com mais de 40 anos, sem uma faculdade, sem falar uma língua, o que que eu vou fazer? Foi desesperador. Aí, em 98, peguei o dinheiro, tentei construir uma casa, um escritório, mas não sabia de mensar o dinheiro, não consegui fazer o que eu queria. Em 99, perdi minha mãe, aí foi o meu alicerce, embora. Em 2000, entrei em depressão, porque eu comecei a beber, que não, doido. Aí virei louco todo do Mário Cobas, em 98. Falei, caramba, a coisa tava cada vez pior, eu não conseguia caminhar, o dinheiro acabando. E cada vez beberam mais, meus amigos morrendo também por causa da bebida. Aí, em 2002, dia 8 de março de 2002, apresentando o Dia da Mulher, eu conheci aquela negra. A Verusca de Souza, o Sódia da Upegou, ele falou, puta, você é a cara do Pelé. E daí, cara, que eu sou a cara do Pelé? Tu pode ganhar dinheiro com isso. Mas como? Aí ela me apresentou a Nilce Consons, que é a dona de uma agência, Gordio Magro, que eu trabalho com ela até hoje. Me apresentou pra Ione Boys, na TV Gazeta, programa Mulheres. E desse programa, nunca mais parei de fazer programas. Aí de lá eu fui pra Record, SBT, TV Algeazira, TV Japonesa e hoje na Globo. E eu agradeço muito a essas mulheres maravilhosas. A minha avó foi o começo de tudo, a Verusca, a Nilce, a Ione Boys, que eu gostaria tanto de falar isso pra ela, quando ela foi uma pessoa maravilhosa. A vocês, mulheres, aqui mais uma vez, me ajudando. Então, eu adoro vocês, mulheres. Vocês são maravilhosas.